Eu estive aqui em agosto, num seminário um pouco menor, e naquele momento a gente já discutia, já tinha sido apresentado pelo Rio de Janeiro os dados com grande possibilidade de ocorrência de uma epidemia de chikungunya nesse próximo ano, e eu trouxe um pouco, daqui a pouco eu vou apresentar um pouco da situação do Brasil, principalmente em relação à chikungunya, como é que está se comportando chikungunya, dengue e zika no território nacional, um pouco dessas síndromes neurológicas que a gente tem conseguido captar os dados pelo sistema de internação hospitalar, e um pouco das pesquisas e dos avanços que a gente tem buscado, principalmente do controle vetorial. Eu trouxe um pouco de informação do que tem acontecido no país, bem focado em chikungunya, que foi a encomenda que a Tânia fez, e vou falar também um pouquinho de algumas manifestações neurológicas que a gente tem acompanhado não só com chikungunya, mas também com zika. Então, essa aqui é a nossa curva de 2016, de chikungunya. É uma curva um pouco diferente da curva de dengue, que a gente está acostumado, que concentra ali nas primeiras semanas do ano. A gente percebe que essa curva se mantém elevada ao longo do tempo, provavelmente pela introdução de novas áreas com transmissão, à medida que novos locais vão confirmando, uma vez que essa aqui é a curva do Brasil. Nós temos aproximadamente 260 mil casos. Esses casos a gente já retirou os casos que foram descartados. Essa atualização foi feita essa semana, dia 28. Mas a gente sempre sabe que nessas últimas semanas a gente tem um atraso de pelo menos um mês. Então, nesse período da semana 42 a 46, esse dado pode estar subestimado, ainda pode entrar bastante notificação. Então, aproximadamente metade desses casos são casos confirmados. E aqui é um pouco do resumo do que está acontecendo em cada estado, é um dado acumulado, mas a gente percebe que os casos se concentram na região nordeste. A gente tem a região nordeste que tem 226 mil casos prováveis, uma incidência de 400 casos por 100 mil habitantes. E a gente também chama atenção ali na região sudeste, o Rio de Janeiro também tem uma incidência alta, 105,4 casos, incidência acumulada. E aqui é uma curva onde a gente traz todas as regiões do Brasil, como é que a doença tem se comportado. Então, reforço o slide anterior, a linha em verde é a região nordeste, com a maior parte dos casos, em seguida a região sudeste. E aqui um pouco do que está acontecendo das três no território nacional. Esse ano a gente teve aproximadamente um milhão e meio de casos notificados como dengue. A gente já não fala mais casos de dengue, entraram no sistema como dengue, mas provavelmente pode ter casos de zika ou chikungunya notificados no meio desses um milhão e meio. Os 260 mil de chikungunya e 210 mil casos de zika notificados. A linha azul é a linha de dengue. E a gente percebe que nas últimas semanas, a partir da semana 27, a linha de chikungunya se aproxima da linha de dengue. Então, a gente não sabe, atualizando esses dados, se isso pode se inverter para o próximo ano, essa curva de chikungunya, para passar a curva de dengue. Uma vez que produz mais casos clínicos, tem uma taxa de ataque bem mais elevada. Aqui a distribuição dos casos de chikungunya por faixa etária. A gente tem essa faixa etária de 20 a 29 anos, até 50 a 59 anos, com bastante caso notificado. Talvez se a gente corrigir isso aqui um pouquinho para uma incidência por faixa etária, mude um pouco, porque às vezes isso aqui acaba sendo uma representação da curva etária mesmo, da população brasileira. Quando a gente vai olhar os óbitos, vocês vão ver adiante que concentra muito mais essa população acima de 60 anos. Esse é um resumo dos casos de uma investigação que a gente fez em Pernambuco. O Jorge vai fazer uma apresentação amanhã e vai atualizar um pouco mais. É um dado estático. Está ali semana 1 a 46, mas na verdade a investigação foi feita no primeiro semestre. E nessa ocasião, 92 óbitos foram investigados, 92 casos suspeitos de evolução para óbito por chikungunya. No período de janeiro a março. E a mediana de idade desses óbitos era de 57 anos, variando de 0 a 94. 72% dos casos eram em população maior do que 50 anos e 64% apresentavam comorbidades. E 33% desses foi possível observar uma descompensação da doença crônica. Mostrando a importância desses casos com outras doenças de base. Aqui é uma distribuição dos óbitos. Desde os primeiros óbitos que a gente confirmou em 2015 até agora, são 141, 138 são de 2016. Esse número pode ser maior, porque a gente faz uma validação a partir de toda a base nova, uma validação nominal, a gente retira duplicidades, inconsistências. E a nossa última base é do dia 28 do 11, então isso ainda não foi concluído. Então esse número pode ser maior, considerando que a gente tem um grande número de óbitos ainda em investigação. Tanto o óbito que entrou como dengue, e que está em investigação e depois pode ser que se confirme chikungunya, como óbitos por chikungunya. Então esses óbitos, na ocasião desses dados, eles se concentram principalmente no Nordeste, em Pernambuco, e no Rio Grande do Norte também, e Paraíba. São os locais com maior número de óbitos. Essa é uma análise que é elaborada pela Sala de Situação da OPAS, com dados do SINAM e dados do SH sobre o síndrome de Guillain-Barré. Então eles fizeram uma curva de incidência de Zika, que é a linha em laranja, e uma curva de síndrome de Guillain-Barré, com uma taxa por um milhão, para que ficasse melhor de visualizar a ocorrência, já que não se tem tantos registros de Guillain-Barré no Brasil. Então as escalas são diferentes. A gente percebe aqui, está por região, então a gente percebe que Roraima, Amazonas e Tocantins, essa curva, as duas curvas se assemelham, à medida que você aumenta, você tem os picos de Zika, acontecem os picos de síndrome de Guillain-Barré. Esse é do Nordeste, mostrando que algumas situações foram observadas um pouco depois do pico da doença, como no Ceará. No Piauí, os casos que a gente tem observado são mais com chikungunha, então talvez se a gente fizesse essa sobreposição para chikungunha, isso ficaria melhor evidenciado. Rio Grande do Norte, Bahia e Alagoas também se destacam pela coincidência das curvas. Lembrando que esses casos de Guillain-Barré, eles são casos provenientes do sistema de internação hospitalar e que a gente não tem como confirmar que o agente etiológico seja Zika ou chikungunha ou outra doença. Aqui na região Sudeste, mostrando um aumento também de pico de Zika, acompanhando o pico de Guillain-Barré. Sobrepõe a ponta até de a gente nem visualizar direito a curva de Zika no Rio de Janeiro. Minas Gerais também com o mesmo comportamento. Aqui é a região Sul do Brasil, com esse aumento da ocorrência bem expressivo no Paraná. E aqui é a região Centro-Oeste, com aumento no Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado que tem confirmado muitos casos de Zika, inclusive em gestantes. A gente está acompanhando para ver se vai ter algum aumento de microcefalia, como aconteceu no Nordeste, mas registrou bastante casos e confirmou muita coisa também por laboratório. E aqui um pouco da nossa preparação, que no seminário de agosto, eu acho que faltou, eu tentei trazer um pouquinho. A gente elaborou um plano de contingência para a febre e chikungunha. Esse plano tem alguns procedimentos que os municípios, os estados e o próprio Ministério da Saúde deveriam adotar em cada situação epidemiológica. Eu lembro que em agosto, o Alexandre questionou se a gente estava realmente preparado. A gente não sabe, a gente não validou esse plano numa situação de transmissão muito intensa, com uma população muito grande afetada. E a gente tem também uma tradução no material da OPAS, que é esse material do meio. É um material muito bom, ele tem todo um detalhamento das últimas epidemias, principalmente dados da Ilha Reunião. E o Guia de Vigilância e Saúde, que saiu com o capítulo de dengue, de dengue e chikungunha, desde 2014. Considerando naquele momento que a gente não tinha muita oferta de diagnóstico laboratorial, eu acho que a gente continuou não tendo muita oferta, não para atender tudo o que a gente gostaria, mas a gente já tem os testes comerciais. Nós tínhamos feito ali à esquerda um fluxograma com recomendações para as vigilâncias. Diante dos primeiros casos, áreas só com transmissão, só com casos importados, casos esporádicos, uma transmissão sustentada e depois o que fazer em situação de epidemia. Pensando em confirmação de casos e notificação. E aqui, à direita, a gente tem uma adequação do Lira, que é o sistema de controle vetorial, que registra tudo o que foi feito no levantamento, com a parte já específica para levantamento de edes albopictos, que também é envolvido na transmissão, pelo menos em outros países. Nós temos um guia de manejo de chikungunha, ele está disponível, ele é de 2015, mas, nesse momento, ele está sendo revisado. A gente pretende lançar uma versão web ainda, esse ano, em dezembro. Nossos colaboradores estão aqui. E aí, a gente, junto com essa atualização, a gente também vai fazer uma atualização do EAD, de chikungunha. Esse início, nós também iniciamos um processo de elaboração de um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Eu não sei se todo mundo conhece essa metodologia do Ministério. Eles fazem uma revisão sistemática em cima de algumas perguntas norteadoras e buscam evidências na literatura sobre tratamento medicamentoso, não medicamentoso. E a tendência do Ministério da Saúde é não produzir mais esses guias de manejo, só protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Como isso leva um tempo grande para ser concluído, de um ano a um ano e meio, a gente vai tentar lançar agora, em dezembro de 2016, uma segunda versão do guia de manejo. E assim que sair o PCDT, a gente atualiza ou deixa em desuso essa recomendação atual. Mas hoje a gente já tem um curso à distância, também como já foi falado aqui, que eu acredito que ainda tenha bastante informação útil, embora vá passar por alguma atualização, é importante quem ainda não conhece tiver interesse em fazer. Trouxe um pouco da rede laboratorial, na verdade, só essa figura, porque vocês também vão ter uma apresentação só sobre o laboratório, da Coordenação Geral de Laboratórios do Ministério da Saúde, mas hoje todos os estados receberam treinamento e receberam insumos para realizar a sorologia para a chikungunya. A gente tem aqueles estados em branco, Mato Grosso, Maranhão e Paraíba, que ainda não estão fazendo a técnica de RT-PCR. E a gente tem a nossa referência, uma das referências nacionais, o Instituto Evandro Chagas, principalmente para óbito, que é um problema aqui de confirmação e que a gente está trabalhando na descentralização. Vou falar daqui a pouco. Esse é o processo de previsão de insumos de chikungunya, são 500 mil testes IgM e 200 mil testes IgG. O edital está sendo finalizado, vai ser por pregão, essa aquisição, e 276 mil reações de PCR. Sobre desafios e perspectivas, para a gente finalizar, tem toda a questão do vetor, como todos nós sabemos, acho que é a única elo vulnerável para as três, não tão vulnerável assim, considerando os dados que a gente tem, mas o que a gente tem feito para, de inovação em termos de estratégia de controle vetorial? Então, a gente tem várias parcerias aqui com a Fiocruz Amazonas, nas estações disseminadoras de lar vestida, que já foi apresentada, com a Fiocruz Rio de Janeiro, que é a estratificação de áreas de risco, eu acredito que essa questão da estratificação de áreas de risco é a proposta mais realista que a gente pode fazer de controle vetorial, que é identificar áreas no território com indicadores sensíveis e de fácil obtenção para uma intensificação oportuna no controle da doença, com a Fiocruz Amazonas, o projeto Eliminar Dengue, que é o uso da Volbáquia, com a Universidade Estadual do Ceará, o uso da estratégia Eco-Bio Social, que ela é voltada para a mobilização, principalmente, Fiocruz Rio de Janeiro, monitoramento de resistência, que é um trabalho que a gente desenvolve já há algum tempo e essa parceria é mantida, onde a gente seleciona quais são os insumos que a gente vai adquirir para o combate à doença, o vetor, com a SUSEM de São Paulo, avaliação da efetividade de novas alternativas do controle vetorial e avaliação de formulações de BTI com o Pará. A gente tem como perspectiva que nós ainda não conseguimos consolidar uma proposta de vigilância integrada de dengue, zika e chikungunya. Algumas dessas ações já estão em curso, que é adequar o sistema de informação utilizando uma ficha única para as três doenças, mas a gente ainda tem os desafios de como esclarecer essas suspeitas dentro do laboratório. A gente teve uma reunião quinta e sexta da semana passada com algumas referências para discutir isso. Em qual proporção a gente tem que confirmar essas doenças para a gente dizer que realmente está predominando dengue, zika ou chikungunya? Para quais grupos é importante pensando em manejo clínico? Um outro desafio é reduzir essas mortes. Dengue a gente já conhece há muito tempo, agora a chikungunya tem sido realmente desafiador e o Jorge deve trazer isso mais amanhã na apresentação dele, porque o espectro clínico é bem variado, o tempo de doença até evolução para óbito também tem sido variado. Então, a gente ainda precisa conhecer um pouco mais para tentar implementar medidas que realmente resultem na redução dessas mortes, reduzir a incidência da doença, ampliar o diagnóstico laboratorial pós-óbito. Hoje, as imunohistoquímicas para dengue, a referência nacional é o IEC, no Pará, está altamente sobrecarregado há anos, e a gente fez agora uma parceria com o CDC para treinar oito laboratórios já em fevereiro para descentralizar e criar uma rede regional para que essas suspeitas sejam confirmadas o mais rápido possível. O aprimoramento da vigilância de manifestações neurológicas, que é uma proposta de dezembro do ano passado, mas que, na prática, poucos estados aderiram, e a gente está prevendo também um repasse financeiro para os serviços de saúde que vão funcionar como sentinela de manifestação neurológica, para ver se a gente consegue um repasse sistemático de dados para o Ministério da Saúde, assim como aperfeiçoar tudo o que a gente precisa ainda descobrir sobre manifestações neurológicas por arbovírus, e conhecer mais a respeito dos fatores de risco para malformações congênitas, que a gente tem uma série de pesquisas, tem a Renezica, do Ministério da Saúde, que congrega alguns especialistas e as pesquisas que estão em curso. E era isso. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.